O Corinthians só vai jogar na quinta-feira contra o São Lourenço pela Libertadores, mas é no dia anterior que o técnico Tite saberá qual competição vai priorizar nesta semana. O treino ainda estava na metade quando o Elias parou para se sentar. Uma palavrinha rápida com o Tite e fim de treino para ele, que foi substituído na atividade pelo Bruno Henrique. O Tite pediu ali para que ele saísse, deve ser alguma dorzinha, mas que nada nada me impeça ele de jogar no jogo, então só foi mais por precaução mesmo. Acontece que já estava planejado que o Elias não iria participar do treinamento inteiro. Após as atividades no gramado, ele foi para a academia do clube. Mas não quer dizer que ele seja desfalque na quinta-feira, e também não quer dizer que ele vai jogar. O único titular confirmado é o Emerson Sheik, porque está suspenso e não joga contra o Palmeiras no domingo. Tem São Lourenço na quinta, na Arena Corinthians, e três dias depois a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Tite não falou nada até agora, fez um treino tático com duas equipes. Acho que ele vai com força máxima para esse jogo. E além dos testes físicos, o que também pode determinar quem joga ou não, é o resultado da partida entre São Paulo e Danúbio nesta quarta-feira. A gente já se classifica, e aí o técnico Tite pode se dar ao luxo de poupar alguns jogadores na partida contra os argentinos. É só esperar e ver quem tiver melhores condições para jogar, que possa ajudar a nossa equipe.